Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do quinto álbum da banda Diary Straits O álbum Brothers in Arms Que pode ser considerado o melhor álbum da banda O álbum Brothers in Arms É o quinto álbum de estúdio da extinta banda de rock inglesa Diary Straits Lançado em 13 de maio de 1985 Pelas gravadoras Vertigo e Warner O disco foi um marco na indústria fonográfica Sendo um dos pioneiros no processo de gravação, mixagem e masterização totalmente digitais O álbum se tornou o primeiro da história a vender um milhão de cópias no formato de CD Também foi o primeiro a ser mais comercializado nesse tipo de mídia do que em sua versão em LP Mídia então dominante no mercado na época de seu lançamento As músicas de sucesso foram a faixa título So Far Away, Morning of Nighting, Out of Life e o Later Strike Que são reconhecidas e consideradas algumas das melhores músicas da banda E que tocam nas rádios até os dias atuais O álbum faz parte da lista dos 200 álbuns definitivo do rol da fama do rock and roll O álbum Brothers in Arms possui nove faixas É isso aí galera, esse foi o review do álbum Brothers in Arms da banda britânica Dary Straits Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima E até a próxima